Você conhece a origem da flor de cerejeira? A lenda de Sakura. Ela é uma das mais belas árvores que existe e símbolo do Japão. Não é coincidência, em animes de romance, você verá ela junto aos personagens. Então já deixa o like, que agora vamos nos aventurar em uma história de amor. A lenda de Sakura começa centenas de anos atrás, no Japão antigo. Naquela época, os senhores feudais viviam em guerras. Havia muitas mortes, tristeza e desolação. Acabava uma guerra e já começava outra. Mas havia um bosque tão lindo que nenhum exército ousava destruir. Era repleto de árvores brilhantes, que exalavam delicados aromas. Esse local servia de consolo aos atormentados habitantes do Japão antigo. Porém, naquele incrível bosque, havia uma árvore que nunca florescia. Por mais que estivesse cheia de vida, nunca brotavam flores em seus galhos. Ela parecia seca e morta. Condenada a não desfrutar da cor e do aroma das flores, a árvore vivia solitária. Os animais não se aproximavam, por medo de se contagiar com seu estranho nome. A grama também não crescia ao seu redor. E as pessoas apenas ficavam perto das árvores bonitas. Até que chegou o dia que uma Tênio, que são seres celestiais, ufadas para nós no ocidente, se comoveu ao ver aquela árvore. Então resolveu aparecer para aquela árvore. E com nobres palavras, ela disse que queria ajudar a árvore a se tornar linda e radiante. E então ela fez uma proposta. Ela lançaria um feitiço que duraria 20 anos. Durante esse período, a árvore poderia sentir o que o coração humano sente. Dessa forma, ela poderia se emocionar e talvez voltar a florescer. E graças ao feitiço, ela poderia se transformar, tanto em planta quanto em um ser humano. Mas se ao final dos 20 anos ela não conseguisse florescer, ela então morreria. A árvore então decidiu passar um longo tempo transformada em um humano, para ver se as emoções humanas a fizessem florescer. Mas o seu plano foi uma grande decepção. Por mais que a árvore tentasse, ela só via guerras e ódio ao seu redor. Decepcionado, ele voltou a ser uma árvore. E os anos foram se passando. Mas em uma ensolarada tarde, a árvore se transformou em um humano. E andou até uma fonte de água. Lá ele viu uma linda jovem. O nome dela era Sakura. Impressionado com a sua beleza. A árvore foi até lá falar com ela. Sakura foi muito carinhosa com ele. E para corresponder à bondade, o homem a ajudou a carregar água até a sua casa. Eles tiveram uma animada conversa sobre seus grandes sonhos e tristeza pela situação de guerra que o Japão se encontrava. Quando a moça perguntou seu nome, a árvore disse que era Yohiro, que significa esperança. Os dois se tornaram amigos. Eles se encontravam todos os dias para conversar, cantar, ler poemas e livros de histórias. Yohiro contava os minutos para ir ao seu encontro com Sakura. Um dia, Yohiro não aguentou mais e confessou seu amor a Sakura. E contou a ela seu segredo. De que ele era uma árvore que logo iria morrer por não conseguir florescer. Sakura ficou em silêncio impressionada. O tempo passou e o prazo da árvore estava chegando ao fim. Então ele voltou a tornar a forma de árvore e cada vez se sentia mais triste. Em uma tarde, Sakura se aproximou da árvore e o abraçou. Ela disse que também o amava e que não queria que ele morresse. Do nada, a fada apareceu novamente e perguntou a Sakura se ela queria continuar sendo humana ou se ela gostaria de se fundir a Yohiro em forma de árvore. Ela olhou em volta e se lembrou do sofrimento do mundo e as tristes guerras. Então ela escolheu fundir-se para sempre com Yohiro. O milagre então aconteceu e os dois se tornaram um só. A árvore então floresceu. A palavra Sakura significa flor de cerejeira. Mas Yohiro não sabia disso. Desde esse dia, o amor dos dois perfuma os campos do Japão e do mundo inteiro com a sua beleza. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a voltar aqui na próxima quinta-feira às 17 horas para mais uma curiosidade sobre animes e a cultura asiática. Mostre para aquela pessoa especial esse vídeo. Não esquece de curtir e ativar o sininho. Deu muito trabalho fazer ele. E eu vou deixar na descrição meus dois últimos vídeos sobre curiosidades do Japão.